O cara era mormasso. Isso, e ele gostava de falar daqui, aí eu fico em trauma. Conhece o cara mormasso? Conhece o cara mormasso? Não. É aquele que não parece, mas queima. Ah. Deu fumaça além. Ele aprende isso, cara. Coelho. Acho que ele não aprende. É um ditado muito antigo. Oh, João, quer docinho? Uma pessoa está desconfiada, outra aí. Oh, João, quer docinho? Onde é a fumaça, a lenha. O zoom dessa câmera está devagar porque entra, estragou. Está com mal contato na placa traseira. Lembra que o negócio que eu estava dizendo que era problema do CCD dela? Não é a placa traseira que está com mal contato. De vez em quando ela trava tudo a imagem. Parece docinho, todo mundo vê. Já tem resposta. Ah, guerra no Rio de Janeiro. Vem para docinho, não vem escutar. Não vem escutar com um Jorge na carne, outro no gato. Não vem escutar. Não vem escutar. Aqui é a felicidade. Docinho, legal. Manu, quer mais? Olha. As mulheres são mais bonitinhas. As mulheres são mais bonitinhas. As mulheres são mais bonitinhas. É o homem. Parabéns. Parabéns. Eu quero ver. Eu quero ver aquele desfile especial. E todo sábado que você sempre mostra para a gente. Dicas para mim. Então fala um discurso aí. Seis anos de idade. Quanto é o projeto de vida? Sei. O que você quer ser quando crescer? É, Polícia Federal. Polícia Federal. Mas tem que estudar bastante, sabia? É, o que você vai ver. Tem que ser advogado. Ai, claro. Ó o respeito. Ó o respeito. Nem vou cortar isso depois. Fala assim, retira o que eu disse. Hã? Retira o que eu disse. Senhora, última forma. Última forma? Última forma. Última forma. Última forma. O que fez tu jogar a forma? Fala assim, quem tu vai fazer a garnição de 2011 com seis anos? Hã? A câmera tá ligada? Ele sabe que ele fica bobo. É, ele fica bobo. Valeu. É uma piada que eu lembro. Eu senti um sapo. Eu senti um sapo. Aí uma garia passou. E o sapo falou pra ela. Eu disse, ô moço, me dá um beijo. Me dá um beijo. Tem uma bruxa amável. Eu sou muito sapo. Eu sou advogado. Eu sou estudado. Eu sei o que. Falou um monte de coisa. Ela pegou, pegou o sapo. Uma vez quero convidar todo o seu público. Me botou na cabeça. Eu não. É que eu falo nada dessa garia não beijar o sapo. Nada. Um pouco de fato. O sapo é bem paciente. Então, você não vai me beijar. Eu não. O sapo falou te dar mais louco do que o... Do que o engenheiro. Muito bom. Do que o engenheiro. O sapo falou te dar mais louco. Dá mais louco. Eu sou professor, engenheiro. E você de casa? O João. Mas meu irmão falou pior que tem hoje. Como é que esse cachorro falava? Levou um problema de televisão. O João é Augusto. Augusto é o João. Olha que menina. Uma grande amicoração. Ó, João. Só que de vez em quando ele é sem educação. Eu falei um velho. De vez em quando ele perde a educação. De vez em quando ele perde a noção. Fica sem educação. Aí, leva o mal-fato. Aqueles bandidos que quiserem se entregar, tem que fazer agora. Fazer a fila agora. Fazer uma fila aqui agora. Já vão enxergar só agora. Beleza, soltando. Fazer uma fila aqui. Vamos cantar, né? Por favor, né? Gravão. Vamos acabar com a varinha dele. A sobra, a sobra vem. Não, se acesa. Vamos lá. Parabéns pra você, essa capa querida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa capa querida. Muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Um, dois, 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 dois. Joan, Joan, Joan. Êêêêêêê. Cadê teu mozinho? Já deu? Tenho a ser três vezes que eu vou cantar parabéns. Êêêêêê. Êêêêê. Ah, Joan. Eu acho que eu tenho que estar aqui. Deixa, deixa. Deixa. Então, vamos ver com o meu bolo aí. O que é meu pai? O que é que está fazendo? Está começando a fazer o meu caralho de coxa, né? Ah, que abuso, né? E por causa do... Peraí, a gente doí. Hã? Está estandecendo e o pai não disse que... Não, por favor, o pai já levantou e vim, mas eu vou... Ah, sem graça, é. Ah, velho, quem quer vir, vem, né? Quem não quer, não vem. O negócio tem que ficar... A vida é tira, a Alessandra... A virada, velho. Ah, que merda. João! Tá com minha vela, João? Tira uma bala, meu. Tira uma bala pra atingir a ver. O câmera nem é quinta, não sei o que... Oh, pai, a vela queimou, queimou e meu pai não veio porque eu não agora mesmo. A vela queimou e o pai não vinha. Tira uma bala pra atingir a ver. Tira uma bala pra atingir a ver. A vela queimou e o pai não veio. Tira uma bala pra atingir. Vai lá, cara. A vela queimou e o pai não veio. A vela queimou e o pai não veio. Oi, filha. Oi, filha. Oi, filha. Oi, filha. Olha, esse aqui é a Luiza. Como é que fala, filho? Oi. Oi, filha, filha. Oi, filha. Ô, nega, vem cá, que eu tô pra ver se o João, ó. Tá pra ver se o João, nega? Nossa. Não, não, não. Deixa eu arriscar. Deixa eu arriscar. Ó. 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 Ó, amarelo. Ó, amarelo. Que calor. É amarelo. Tá pegando o bolo, tá pegando tudo aqui, ó. Cuidado, meu amor. É amarelo. É amarelo. Amarelo. Entendeu que o João tava rindo? Você queria ver ver? Viu de conta, todo mundo rindo. É, 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 é. Cuidado. Ai. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Ó, João. Vão cada vez pra mim novo, ó. Viva, João. Viva, João. Viva ela, viva o rabo do tatu. Viva ela, viva o rabo da... Cadê ela? Amarelão. Olha a garota amarela, gente. Ele queria vermelho, ele queria vermelho. Parece um costinho. Vamos cortar o ar? É, vamos ter fome grande. O compadre demora para chegar, né? É, tá aí, tá lá. Desde as três horas... Lulú, dá um sorrisão, Lulú. Sim. Vamos embora. Não, eu vou para ele, bora. Tu vê se tem o seu quadrinho ali, o seu quadrinho lá. Esse é o padrinho. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Esse é o padrinho. Esse é o padrinho. Olha a cara do padrinho. A gente vai guardar os... A gente vai gastar dinheiro. Esse é o meu, né? A gente vai gastar dinheiro. Pra cá, velho. Essa é a mamãe. João, bem perto. Essa que fez a cagada. Essa daqui é a Lulu. Vai fazer cagada. Essa é a Manu. Esse é o Ju. E esse é o bolo do Inter. Tá uma garota. Cadê o Lá? Pra quem vai o primeiro pedaço? Pra quem tu vai dar o primeiro pedaço? A gente te deu um hot show que tu não tinha. Ó, se alguém fizer assim, eu não vou dar. Tá, então pra quem? Pra quem tu vai dar o primeiro pedaço? Papai. Foi o pai que me deu a volta, né? E o segundo pedaço? Cadê o Lá? A cara dele nunca mais quebrou o bolo pra ele, né? Obrigado. Acho que tô fazendo minha pote. Senta aí, carinhão. Ah, eu não fimo mais. Eu não ganhei nem o segundo pedaço. Senta lá, bichão. Vai, você tá na mão, tia. Ai, tia, tia. Não tem que enramar nada. Pra ela, tá pra ela. Pra ela, tá pra ela. Pra você ver a chelica. Tem o moleque, né? Tá buscando a perna dele? Esse é o que me deu a moto, esse que me deu a moto. Esse é o que me deu a moto, esse que me deu a moto. Esse é o que me deu a moto, esse que me deu a moto. Esse é o que me deu a moto, esse que me deu a moto. Esse é o que me deu a moto, esse que me deu a moto. Esse é o 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 que me deu a moto. Tá pra chorar no bolo. Acho que o cara que fez era do colorado, então. Né, Joel? Quem fez o bolo era do colorado. Ficou bem bom, né? Cavalo do meu bolo era do colorado. Cavalo do meu bolo era. Cavalo do meu bolo era. Vem, né, pai? Vá, mandei-te, mandei-te. Como é que tu sabe o cavalo do colorado? O cavalo do meu bolo era do colorado? Tu tá já furado, né? Não é, mas é porque tu furar o cavalo do que falou que era o colorado. Meu avô me disse. Ah, avô. E a verdade? O dia sabe fazer... Cavalo do meu cadinho que tu assim, ah, ririnho, eu sou furado. Não, o colorado é o nome do cavalo. O nome do cavalo é colorado ou o cavalo é vermelho? O dia sabe fazer esse maculho. Ele se alave, ele faz isso. Que time aquele ali? Não, não se nega. Tô pegando o fio número um. Pô, vê se eu acho um áudio lá pra botar nele. Ele só levou, porque só levou a botar nele. Oi, chora. Tu não sabe o que ele me ouve, não? Tu não sabe o que ele me ouve, não? Não? Eu não quero o que ele me ouve. Eu quero te ouvir, mas eu não canto pra cima. Tu pode ser... Tu quer que você me não pare? Ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai. Não, não quer esse, cara. Fica aqui, ó. Tem um monte de coisa aí. Tem que comer tudo. Vem lá, rapaz. Vem aqui. Vai, começa a tomar. Volta, volta. Quando não comer tudo, não sai. É, tem que ter mãos aqui, João. Ajuda nós aqui. Vem cá. Eu vou começar a fazer. Eu vou começar a fazer o restaurante. Se tu disser assim, ninguém come mais nada, ninguém põe nada. E eu queria um bolo do Grêmio. O São Paulo não é que é tudo tente. Pode ser que é legal. Onde o Arelio? Você tá um pastelzinho? Ó, tem um pouco. Hotel? Tá, Arelio. Eu tenho que me fechar porque eu não vou falar. Eu não gosto de São Paulo. Me bebeu. O bolo do Arelio. E a pizza da Arelha. Não, né? O bolo do Arelha. O bolo do Arelha. É porque eu preciso... Pichas. Quer uma pichas? Não. Está bonitinho, né? E esse bolo aí que não sai do lugar? Não? Claro. Sim, pode mesmo assim. Gava no docinho, então. É? Só no docinho, então. Beber não tem nada, hein? É, se não sai nada, não. Ah, não sei frio, né? Não, não. Ó, que legal. É, ninguém puxou ainda lá, galera. Não se preocupe, não se preocupe. Cara, com os olhos saltando fora da cabeça, já, hein? Galera, você daqui tu vai ver um olho no bocadinho do outro, assim, ó. Vamos botar a lâmpada, eu vou lá. O meu. Galera, galera. Daqui a vossa tu vai ver um olho no bocadinho do outro fazendo assim. Cuida pra te atletar, Lu. Cuida, tá? Deixa eu pegar um pouco. Ah, vai lá, gente. Vai começar aí. Hum, perfeito. Não, eu não digo uma coisa, gente. É, eu cheguei. Ei, eu preciso, eu pulo para ali. É, por isso que eu estava lá. Eu sou cunha. Eu tô em outro lado, porque agora eu vou mandar mulher para uma venda. Eu vou mandar mulher para uma venda mais quarenta aqui, para ela e eu vou dela. Eu quero água. Agora. Não, eu digo, mãe. Só o ano, só mãe. Vamos dar uma venda. O que eu đi? Vamos dar uma venda dele. Você tá toda vez que eu tô, coitadinha. Tá bom o bolo, Lu? Tá, Lu. O que ele foi buscar? Ah, Lu. O... O extintor, né? O aniversário grande foi o cara. Não, 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 não. Onde tem que achar uns 10 músicas que eu botar? Eu já estava fita depois. Uns 10 músicas. Eu estava entrei, né? A voz dos convidados só do Org Parabéns também. Não, eu compro um... Você não tem aquele filme que eu trouxe o avô. Tá tipo patatado. Começou a fingir. Olha o rosto. Cara, você foi? Olha o palém. Olha o palém. Débora. Eu não sei o palém. Eu sei que o chão dele morreu. Ô, Débora. Eu também quero um! Eu também quero um! Eu também quero um! Quero, Lu! O nega estava muito quieto. Ô, nega, o que foi? Ele está ficando quieto, né? O nega está muito chato. O ar fica tomando ele, ó. O ar fica tomando ele, ó. A cachilha e o mosquito estava tudo abaixo. E ele volta, hein? Ele volta. Tchau! Veja! Obrigado. 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 João, deixa ser bobo. Na dona negra de trás. Olha lá. Não, eu vou ali, quando eu vou ali, pô. Dá uma vez pro Laffer agora. Não conseguiram o Laffer agora. Olha o Laffer. Deixa pro Laffer. Deixa o Laffer por mim. Olha o banquinho, Laffer. Cuidado, Laffer. Cuidado pra bater no toço. Deve ter enchido mais. É muito alto. É muito forte isso aí, pessoal. Cada um tenta um pouquinho. Bota um prédio. Três vezes pra cada um. Três vezes pra cada um. Deixa a Lulu ir que ela consegue. Ó, uma, duas... Corre, amiga, pega. Vai, vai. Vai, vai. Ah, Manu. Oi. Vamos. 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 Peguei um monte de bala. Vamos. Peguei um monte de bala. Vai, vai. Bala, vai. É, mamãe. Bala, vai. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei um monte. Eu peguei muito. Pega os bolos lá. Pega o buco da flor lá. Pega o buco da flor lá. Pega o buco lá. Pega o buco lá. Pega o buco lá. Pega o buco. Pegou a bala, Lulu? Pegou a bala? Pega o buco. É bala. Dá uma pro tio. Não, tô brincando de tudo. Ah, lebozinha, lebozinha. Pega o buco. Não, mãe. Não, mãe. Tô chocando rica. Tô rica, tô rica. Tô rica. Tem uma aqui, ó. De quem? Uma lá. A gente volta lá, perto do balão ali, ó. Aqui, ó. Aqui, mano. Aqui, ó. Onde? Aí, ó, do lado do balão, hein, do balão estourado, aí, uma azul, aí, ó. Aêêêêê. A gente me faz com o bolso que não dá mais. Tá perdendo bala, né? Vamos comer de novo. Uhul! Olha, dá, que é minha mão. É, eu tô lá 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 só pra disfarçar, pra ninguém comer mais. Vamos já, ó, estouro de... Quando estourar, quando estourar... Não, 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 não. Ó, sai, sai, eu quero te ver. Ah, eu quero te ver. Não mexe nas minhas mãos, hein? Olha aqueles balões. Olha aqueles balões, tem um monte. Eu tô com eles de dois. Hum. Opa, que alheu com a blusa? A Joana, olha o tio! Ah, querido. Não molhou? Eu olhei, está onde está a gente que está aí. Deixa aqui em casa. Ah, o... Ah, o João, o produto do falado para. João! Não vai machucar nem ele. Não vai machucar nem ele. Não vai machucar lá fora. Seis anos, parece que vai diminuir os ouvidos dele, hein? Diminuindo os ouvidos. Ouvimento. Teus ouvimentos vai ficando machaco, né? Quando ele era meninzinho, era só para falar de dar um tampo na bunda que ele foi por cima. Não vai machucar nem ele. Não vai machucar nem ele. Não vai machucar nem ele. Quando ele era menino, eu só coloquei a mamadeira do Inizito e ele falava que os amigos queriam. Travei a Ailes na... Eu te peguei! Eu te peguei! O que é? Para! Tem mais mesmo! Olha! O que é isso? Sai, eu cagou a bala! Mas para que eu sou convidado, cara! Não é! Só pra mim! Não viaja! Dá balinha pra ela ali, cara! Mas cruze! Fala, mas ela falou o que ela falou aqui pra você! Falou! Alô, vem cá! Eu vou te dar bala aqui agora! Tem mais mesmo! Fora! Tem mais daqueles balões! Quase, morcos! Vamos botar esses branquinhos aqui, barulha! Tem mais daqueles balões! É? Não, barulha! Escondemos os branquinhos! Tem mais daqueles balões! Oh, Belém, hein! Escondemos os branquinhos, barulha! Tá bom? O leleiro quer acabar com os neninhos aqui! Mais? Acabou com o neninho! Não mexe, não mexe aqui! É! Pô, minha pauta tá aqui! Foi que eu fui aqui! Eu tô com a minha pauta! Que coisa que eu fiz aqui no caso de mal! Olha! Não era só... Tá se matando no fogão! Ó, João! Ó, João! Ó lá! Vem cá, que ela tem meio docinho, ó! Você tem feito só com o neninho! Não! É só... É só... Hã? E agora... Não tô fazendo mal! Não tô fazendo mal! O que é que é que é que é que é? Eu tô com o neninho aqui! É muito interessante! Hã? É! É aí! É! É! É aí! É! É! Eu não posso pegar aqui! E depois eu quero aqui! Pode um peguém! Eu posso pegar aqui! O que é isso? 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 A Fazer? Não, não. Nem sei o que é outra que é ela. Suzuki? É. Ah, não. É a Ninja. É a Ninja. É a Suzuki. É, não. O cara olha assim é um motão, mas... É, olha que ele chegou a... É, olha que ele chegou a... É, olha que um homem é um motorista. É. É, é bem monitora. Só que ela custa 19 mil. Daí, né? Agora é porque a outra é de 1 mil. O mesmo modelo da Ninja daí custa... Não dá para o público comprar uma, né? 100 mil, porra? O painel. O painel é feio. O painel de outra. Os outros painelos feios. Achei até que o lampo era decente. É já... Ó, vem aqui. Vem aqui ó teu priority. Entchau, Шael... Tá comamba. Já bota os Difor... E que a minha foto Gra grammar play-la... the bagelam. Hein? Não сы Pá! Quase errou, Zé! Pá! Quase errou, Zé! Pá! Quase errou, Zé! Pá! Quase errou, Zé! Não vi, cara, não comprei nada. Pá! Quase errou, Zé! Estou com o manjo da puta toda. Será que foi um dia mais bom para comer? Muita! Vai lá! Vai lá! Vai lá, velho! Vai lá, velho! Vai lá, velho! Vai lá, velho! Vai te soltar a florinha! Vai mais, mais, mano! Até ali na porta! É, Zé! Obrigado.